O primeiro acidente aconteceu na Avenida Modércio de Carvalho. Wilson Gonçalves da Costa, de 34 anos, morreu na hora com a força do impacto. Populares que passavam pelo local gravaram vídeos e fizeram fotos que mostram a vítima ainda dentro do carro. A vítima já estava em óbito, por isso ela sofreu politraumatismo, traumatismo craniocefálico. Então, infelizmente, ela veio a óbito ali no momento do acidente. O Wilson vinha com a esposa e a filhinha pequena em altíssima velocidade por esta avenida, quando de repente o pneu do carro bateu aqui no meio fio e estourou. Ele perdeu a direção do veículo e se chocou de frente com a parede daquele restaurante ali. Segundo o corpo de bombeiros, eles estavam em uma festinha com direito a muita ingestão de bebida alcoólica. Havia bebidas dentro do carro, uma caixa de isopor com bebida. O forte odor etílico que estava ali presente na vítima. Então, a gente pode afirmar que foi uma associação entre alta velocidade e bebida alcoólica, sim. A criança e a mulher que também estavam no carro tiveram ferimentos leves. Parte da parede atingida se transformou num monte de entulhos misturados a destroços do veículo. Essas marcas no asfalto mostram que o Wilson tentou evitar a colisão usando os freios. O dono do restaurante chegou ao local minutos depois do acidente. A gente está graças a Deus que o estabelecimento não estava em funcionamento, não teve vítimas do nosso lado. A gente sente o óbito do rapaz, que é uma vida que foi ceifada. Mas assim, a gente agradece muito a Deus que o estabelecimento estava fechado nesse momento, entendeu? Evitou o máximo possível de vítimas. Aproximadamente uma hora depois, e a poucos metros daqui, o corpo de bombeiros atendia a outra ocorrência. Era mais um acidente de carro com vítima. O motorista desta picape bateu na traseira de um caminhão guincho. Na avenida Washington Lewis, pedaços de veículos que foram envolvidos em outro grave acidente. No total, sete carros foram atingidos. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato da batida. Apesar das imagens impressionantes, ninguém ficou ferido. Uma mulher era quem dirigia o veículo que provocou o acidente. A noite de domingo ainda terminaria com outro grave acidente. O choque entre esses dois veículos provocou a morte de uma pessoa. O motorista deste pequeno caminhão não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os passageiros do carro de passeio não tiveram ferimentos. O acidente aconteceu na BR-153, entre Itumbiara e Goiatuba. Mostra como as pessoas estão conduzindo seus veículos. Em velocidade alta, falta de responsabilidade mesmo, que vem trazer esse prejuízo para a sociedade.